Música Pipipipipirulito, 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 se não der eu dou um grito Tem vermelho e amarelo, o azul e o verdinho, gosto mais do misturado, que é bem coloridinho Tem redondo, tem prazo, de estrela e quadradinho, de formato variado, tem até coraçãozinho Pipipipipirulito, 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 se não der eu dou um grito Pipipipipirulito, 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 se não der eu dou um grito Tem vermelho e amarelo, o azul e o verdinho, gosto mais do misturado, que é bem coloridinho Tem redondo, tem furado, de estrela e quadradinho, de formatos variados, tem até coraçãozinho Pipipipipirulito, 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 se não der eu dou um grito Pipipipipirulito, 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 se não der eu dou um grito Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.